Presidente, senhoras e senhores deputados, faz hoje 100 anos que as paróquias civis passaram a denominar-se oficialmente de freguesias. Foi o reconhecimento da mais-valia que constituía e constitui ainda hoje a proximidade do exercício do poder com os cidadãos, a proximidade com as vivências cotidianas, a partilha dos problemas e preocupações mais concretos e específicos de cada local e região. Foi a consagração oficial do meritório trabalho que vinha sendo desenvolvido pelas paróquias civis. Trabalho que os nossos autarcas têm sabido dar continuidade com reconhecida excelência e extrema dedicação. Cabe-nos, pois, aqui hoje, reconhecer e louvar publicamente 100 anos de um notável exercício do poder empreendido pelos Presidentes de Junta de Freguesia, que são a face dourada do poder político em Portugal. Todos, sem exceção, Estado, partidos políticos, portugueses, todos nós nos sentimos gratos e orgulhosos pela dedicação dos nossos autarcas de freguesia, cidadãos comuns que dão tanto de si recebendo tão pouco. É nesse sentido e no seio desta celebração na Casa da Democracia que enaltecemos os esforços destes representantes do povo que tantas vezes sacrificam a sua vida familiar e profissional em prol de um bem comum maior, que são os seus co-cidadãos e a sua freguesia. O exercício das suas funções é, pois, uma luta diária que conta também com o importante contributo da Associação Nacional de Freguesias. A todos, bem-ajam por esse esforço e por essa dedicação. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com capacidade para agir em nome da sua população em áreas tão abrangentes como o apoio social, a cultura, o desporto, a educação, a saúde, o ambiente ou a qualidade de vida, os órgãos do poder local têm de ser dotados de competências próprias e dos correspondentes meios financeiros para melhor darem cumprimento ao princípio da subsidiariedade e poderem continuar a cumprir cabalmente as funções que os cidadãos requerem. O mundo dos nossos dias, com a evolução social, económica, tecnológica e ambiental a que assistimos, impõe uma nova visão do país. Uma visão global, com a ação local, que promova a valorização do território e garanta o seu desenvolvimento integral e coeso. O mundo mudou e as freguesias permanecem. Permanecem firmes na defesa das populações, embora, como é normal e expectável, acompanhando essa mudação. Peço-lhe concluir, Sr. Presidente. Importa, por isso, prosseguir o processo desencadeado pelo anterior Governo e avançar com uma descentralização de competências efetiva, para que, descentralizando o Estado nos municípios e os municípios nas freguesias, possamos ter uma profícua atribuição de competências e também, como não pode deixar de ser, de recursos próprios nas juntas de freguesia. É por isso, chegada a hora de termos uma visão diferente. É chegada a hora de tentar terminar a sua intervenção, Sra. Deputada. E para tal, contamos com todos, porque, como parceiros indissociáveis do Estado, já termino, Sr. Presidente, contamos com todos, como há 100 anos a esta parte tem acontecido, com a preciosa e indispensável ação dos nossos autarcas, que nos representam em todas as freguesias que cobrem este país, terra que honrosamente herdamos e que temos a obrigação de conduzir rumo a um futuro que se deseja auspicioso e condigno da história de Portugal. Disse. Obrigado, Sra. Deputada.